Agora eu convido o Gustavo Jorge Novai Silva para apresentar seu artigo completo intitulado projeto ingressos é uma democratização do conhecimento digital no interior baiano e esse trabalho está filiado ao Instituto Federal da Bahia bom Olá o projeto que eu vou estar apresentando já foi intitulado e bom é ele foi escrito não só por mim mas também por uma colega de classe chamada Ana Luiza do Santos Carregosa e bom antes de falar sobre o surgimento do projeto o seu objetivo a metodologia aplicada e os resultados obtido por ele é importante antes eu situar vocês sobre qual seria o contexto e o cenário no qual o surgimento do projeto ele estava condicionado então é desse período aqui de contextualização é eu vou estar falando um pouco e antes de nós começamos realmente produzir o artigo né escrever ele nós realizamos algumas pesquisas em publicações dentro da área acadêmica né de outros artigos e percebemos que com a ascensão da cultura digital um tema que recorrentemente é colocado em pauta para discussões dentro do meio acadêmico é justamente sobre o processo de implementação e democratização das TICS né o processo de ensino aprendizagem TICS é um acrônimo né para tecnologia da da informação e comunicação e basicamente os trabalhos eles tentavam buscar uma maneira uma metodologia pedagógica de inserir digitalmente pessoas dentro do processo educacional então é falando agora mais sobre a o contexto no qual o projeto surgiu é nós sabemos que no final do século 20 início do século 21 até os momentos atuais é houve um desenvolvimento muito acelerado tanto da ciência moderna né quanto da tecnologia mesmo da da comunicação informação e e isso acabou trazendo acabou trazendo e ainda hoje traz grandes mudanças e transformações para nossa sociedade e não só na estrutura social mas também entre os seus indivíduos inclusive um sociólogo filósofo espanhol bastante conhecido Manuel Castles ele fala justamente que essa nova sociedade em que o indivíduo ele está conectado intensamente com o outro em que há um intenso compartilhamento de informações de conhecimento é chamado de sociedade em rede então isso posto é importante então nós já é identificar as TICS como principal agente de transformação social dentro do século 21 é entretanto o processo de implementação das TICS e a sua democratização ela vem sendo é pautada por um fator extremamente excludente que seria a desigualdade social a desigualdade social ela surge por diversos motivos e um deles no âmbito mundial seria justamente a questão do da globalização e suas políticas hegemônicas né e há anos atrás a globalização era tido como sinônimo de integração social cultural tecnológica hoje em dia é visto por muitas pessoas como conjunto né de políticas perversas que acaba beneficiando alguns grupos em detrimento de outros né beneficia alguns países em detrimento de outros e é nesse contexto em que o nosso Brasil ele está inserido infelizmente nós sabemos da realidade do Brasil de ser um país altamente desigual com estruturas assimétricas em sua sociedade e o processo de implementação das tecnologias no Brasil seria obviamente marcado por uma alta exclusão digital é interessante que no nosso artigo nós descrevemos de maneira mais sucinta e detalhada é os estudos de alguns filósofos que dizem justamente que o processo de implementação em países desiguais como o Brasil acaba ampliando é as novas assimetrias novas desigualdades né intensificando ou até mesmo criando essas novas desigualdades e um é sociólogo galeno chamado Ramonet ele diz justamente que no Brasil e em outros países é desiguais existem está existindo duas novas classes sociais seriam os infopobres e os inforricos que mostra justamente essa dicotomia entre aqueles que possuem acesso às tics e obviamente o conhecimento melhor é mais mais aprofundado e outros que não possuem e bom infelizmente essas pessoas que não possuem acesso às tics ou não possui um bom conhecimento que estão dentro aí dos chamado infopobres é infelizmente eles vão ter maiores dificuldades para se ingressar em esferas sociais é a exemplo de da economia do mercado de trabalho e no nosso escopo aqui de atuação do próprio da própria educação e dentro desse processo é a o processo educacional ele vem sim se moldando ao longo do tempo e vem absorvendo essa ascensão da cultura digital e acabou meio que criando é exigindo do aluno um novo perfil que é chamado de letramento digital é justamente aquele aluno ou aquela pessoa que possui que possui um acesso às tics ou um conhecimento básico a capacidade básica é necessária de se utilizar algum equipamento incluído nas tics e outros alunos por exemplo que não possuem esse letramento ou que estão na parte do alfabeto do analfabetismo digital são pessoas que não possuem por exemplo é conhecimento básico em informática isso pode dificultar eles né e provavelmente dificulta no seu processo de ascensão acadêmica né na sua progressão acadêmica o fato de não saber por exemplo editar e criar um arquivo de texto realmente vai ser um grande entrave para essa pessoa então ao longo do tempo meio que acabou criando uma desigualdade é uma discrepância é e desigualdade de oportunidades dentro dos locais de ensino uma desigualdade é informacional bom é diante isso exposto né é o cenário vamos agora falar em si sobre o projeto ingressos é e seu papel nessa democratização do conhecimento digital porque as escolas inseridas nesse contexto elas vão precisar realmente é criar novas metodologias é novas técnicas e estudos que promovam a inclusão digital dessas pessoas os analfabetos digitais dentro do processo de ensino aprendizagem bom então é como já foi dito é o projeto ingressos ele surgiu no instituto federal da bahia ifiba em uma cidade no interior do estado chamado seabra no ano de 2016 e bom o projeto ele surgiu um após uma constatação feita sobre é o perfil dos novos alunos ingressos é e aprovados no processo seletivo da instituição por isso o nome projeto ingressos e a constatação feita foi que a maioria desses alunos eles possui uma grande defasagem escolar em matérias como matemática português e informática básica então o projeto ele surgiu com o principal objetivo de tentar promover é uma maior inclusão educacional na nossa região principalmente através de tentar diminuir as barreiras e as dificuldades e as dificuldades que vem impedindo um bom desempenho escolar desses alunos novatos né é no início do período né no início do ano é letivo é essas desigualdades é perdão essa defasagem escolar nessas matérias que eu citei ela até mesmo foi tida como o principal motivo o principal fator para um alto índice de reprovação escolar nos anos iniciais na nossa escola e até mesmo em casos mais graves levava a evasão escolar as pessoas acabam desistindo de continuar a realizar o ensino médio então basicamente o projeto a sua missão sua matriz é de promover uma inclusão educação educacional na região e também diminuir essas barreiras que está dificultando um bom desempenho escolar desses alunos e embora o escopo de atuação seja dividido né é nesse nesse três nessas três matérias é a matéria que nós nos focamos que nós nos atemos para o nosso estudo foi justamente sobre o ensino da informática básica no projeto ingressos e o seu papel para a inclusão digital de alunos né recentemente ingressos e com dificuldades nessa área e nós vamos tentar avaliar aqui de que maneira ou em que grau o projeto auxiliou na inclusão digital desses alunos e o impacto né tanto para nossa vida acadêmica e a vida dos próprios alunos novatos e bom é após realizar uma pesquisa é dentro do nosso projeto nós percebemos que existem três perfis de alunos ingressos o primeiro seria aqueles alunos que possuem acesso integral às tics e que portanto possui um bom conhecimento dentro dessa área informática básica por exemplo e o segundo grupo são pessoas que também possuem acesso integral porém não possui um conhecimento tão bom né um conhecimento até mesmo razoável e o terceiro e último grupo são pessoas que não possuem um acesso facilitado a essas tecnologias e possuem conhecimento infelizmente precário na informática básica e nós sabemos que eles iriam provavelmente passar por dificuldade no nosso instituto então é a dinâmica do projeto é a sua metodologia ela é bastante simples ela é baseada em três pilares principais é como pode podemos ver aqui seria os coordenadores os alunos ingressos e os monitores os coordenadores seriam aqueles responsáveis por supervisionar e também está lidando suporte durante toda aplicação do projeto enquanto os monitores seriam aqueles responsáveis por estar aplicando né o conteúdo na verdade o projeto são aulas presenciais presenciais né esqueci de falar isso e os monitores então vão estar aplicando é ministrando essas aulas presenciais aplicando o conteúdo e também vão aplicar atividades para testar aí o nível de absorção ou de assimilação é do que foi apresentado aos alunos e bom tudo que é feito pelos monitores ele é sim coordenado e monitorado por pelos coordenadores o processo de seleção para monitoria os monitores são alunos já no instituto e o processo de seleção é um processo bastante rígido ele é dividido em duas etapas a primeira etapa a primeira fase é uma prova objetiva que nós buscamos tentar aí seu testar perdão seu conhecimento técnico seu conhecimento teórico sobre aquilo que vai ser ensinado futuramente e também a segunda fase seria uma entrevista que é justamente para essa entrevista na verdade ela é dividida sub-dividida em duas partes a primeira seria um conjunto de perguntas realmente feita ao candidato para entender seu real interesse com o projeto e a segunda parte seria a ministração de uma aula só que é sobre um tema surpresa porque é escolhido no instante da apresentação e essa fase da entrevista ela é composta aí por uma banca é feita aí por de três a quatro a quatro profissionais de educação do instituto bom é os monitores como já falei ao único é pré-requisito era estarem matriculados no instituto e também é ser alunos do terceiro quarto ano e com isso nós conseguimos promover então maior relação entre uma troca de experiências entre os alunos veteranos e os alunos novatos né e isso aí no processo de educação é bastante importante bom com os monitores já selecionados é a etapa seguinte seria a da confecção e a composição do plano de aula e do material didático que seria entregue a esses monitores quem é responsável por essa por esse estágio é justamente os coordenadores são eles que vão realizar reuniões para realizar essa confecção e bom o material didático ele é basicamente entregue como uma postila essa postila ela é subdividida em alguns tópicos e a depender do tamanho do tópico a pessoa ela pode aplicar o assunto em um dia só ou durante uma semana inteira e bom a a o desenvolvimento desses tópicos depende das necessidades encontradas pelos coordenadores dos novos alunos que estão ingressando então a depender aí de suas dificuldades esses tópicos podem variar mas basicamente nós abordamos três partes é que é justamente o ensino do hardware como conceitos básicos é do computador é o a correta utilização de hardware é como periféricos perdão como mouse e teclado e depois nós voltamos ao ensino do software mostrando por exemplo o sistema operacional seus botões de ação é aplicativos nativos né de gerenciamento é de usuários gerenciamento de arquivos visualização de imagens e diversas outras aplicações bom o terceiro é abordagem que nós normalmente fazemos na metodologia é falar sobre é a utilização é das ferramentas que frequentemente é requisitada no meio acadêmico para produção é de trabalhos ou do próprio material acadêmico como é o caso de editores de editores e criação de texto de apresentação de planilhas e os monitores eles são orientados é a dar uma maior ênfase ou cuidado nessa parte principalmente devido à relevância desses aplicativos na vida é na vida acadêmica dos estudantes e então nós mostramos o layout do aplicativo é o processo obviamente é de criação e edição é de documentos e esse é importante dizer que a todo momento há um acompanhamento intensivo dos monitores diante é os alunos que os alunos novatos né para que eles realmente é possam aprender e assimilar o que está sendo ensinado e então é basicamente uma dinâmica bastante simples é no final nós mostramos por exemplo é introduzimos esses alunos à internet nós ensinamos a realizar processos básicos como download e upload de arquivos enfim diversas outras aplicações inclusive nós temos um módulo é que é justamente para auxiliar os alunos é no quesito de é da moral e ética no mundo virtual né as suas múltiplas faces e como se comportar diante alguns comportamentos né em redes sociais por exemplo como assédio ou bullying então é nós realmente estamos ali é com acompanhamento intensivo desses alunos e bom como eu falei é uma dinâmica bastante simples e os monitores eles somente aplicam conteúdo e em seguida aplicam também é atividades que normalmente estão aí no final de cada tópico no final de cada material e para avaliar o nível de assimilação dos alunos e bom é o projeto ele ocorre em dois dias na semana nos laboratórios do instituto é e os laboratórios fornecem para os alunos computadores com acesso à internet e então é uma tentativa do IFBA campus seabra de realmente promover uma inclusão digital agora é importante nós pensarmos que não é somente o fato do aluno ter acesso ao computador e a internet que já pode ser considerado como uma pessoa incluída digitalmente é por diversos fatores por exemplo é isso não garante que ela realmente saiba utilizar de maneira efetiva e produtiva essas tecnologias essas ferramentas que foram ensinadas então nós nos preocupamos não só com aplicação de conteúdo e de atividades é mas também principalmente se eles conseguiram utilizar essas essas ferramentas essas essas tecnologias para promover um bem-estar social para si e também para comunidade a qual ele pertence então no final da monitoria os monitores eles são também aconselhados a anotarem os nomes dos alunos que possuíram as maiores dificuldades né e esses alunos então é perdão esse relatório enviado a coordenação acadêmica direção acadêmica da escola e para eles tentarem promover de uma certa forma é o disponibilizar professores que possam dar continuidade ao ensino da informática básica e até mesmo os próprios monitores são novamente treinados e preparados para perceber quais alunos possuem maior dificuldade para dar um acompanhamento é especializado em individual individualizado a ele bom é voltamos então processo de resultados de excursões é qual foi então os resultados promovido pelo projeto é como eu falei os como é importante dizer que os resultados do projeto ele é muito mais subjetivo do que se parece porque está mais relacionado com os testemunhos dos alunos e também com seu próprio processo de ensino aprendizagem então realmente pode variar a importância do projeto de aluno para aluno e é mais de qualquer maneira nós tentamos mensurar esses resultados e nós realizamos então um questionário é online realizado na plataforma google forms e essa pergunta foram basicamente cinco perguntas objetivas e foi aplicado no total de 104 estudantes e basicamente eram respostas objetivas que cobriam diferentes níveis de concordância a depender obviamente é do que a pessoa estaria selecionando e o principal objetivo com o formulário foi justamente tentar validar a abordagem a metodologia e também o objetivo principal do projeto ingressos enquanto a informática que é justamente de incluir digitalmente é fornecer um letramento digital de pessoas com é um conhecimento precário na informática básica e importante dizer também que esses resultados eles estão é condicionados aqueles três grupos que eu já disse anteriormente então como falei o resultado pode variar um pouco a primeira pergunta feita foi se o projeto ingressos ou a base que também é como é conhecido te ajudou a desenvolver seu conhecimento básico em informática ou informática básica perdão é nós podemos ver que a grande maioria respondeu que sim é 46,2 por cento 50 por cento respondeu que médio e não 3,8 como eu disse varia as respostas de acordo os grupos os grupos e os perfis dos alunos ingressos naqueles três grupos por exemplo nós podemos dizer que as pessoas que responderam entre entre sim e médio são justamente aquelas que possuem um conhecimento precário na área principalmente aquelas que responderam sim ou então a pessoa que tem um conhecimento não tão fundamentado e o projeto ajudou ajudou ele a aprimorar esse conhecimento e bom a maioria esmagador aí é respondeu entre sim e médio aí no auxílio do projeto nesse quesito a segunda questão você já teve algum contato com projetos do cunho anteriormente é isso aqui é bastante importante porque nós percebemos que a maioria também 78,8 por cento das pessoas dos 104 estudantes entrevistados responderam que não isso mostra realmente que ao menos na nossa região que é na Chapada Diamantina é uma região que as escolas acabam não fornecendo de maneira gratuita projetos ou metodologias que possam auxiliar esses alunos no letramento digital e a terceira questão o projeto disponibilizou equipamentos que você não teria acesso em meio residencial exemplo de computadores isso aqui foi uma resposta que nos assustou um pouco na verdade não deixou surpresos porque é fácil nós percebemos pessoas que têm acesso à internet computador enfim a celular e nós percebemos que realmente é nosso público alvo ele está sendo atingido porque a maioria deles não possuem equipamentos no caso dos computadores em suas residências em suas casas então nós estamos fornecendo o acesso então democratizando o acesso a esses equipamentos a esses equipamentos a penúltima questão qual o grau de importância do projeto ingressos base para a inclusão digital de pessoas com dificuldades na área de informática básica aqui foi uma pergunta destinada a tentar validar o nosso objetivo a nossa matriz que é de realmente de inclusão digital e novamente percebemos que a maioria respondeu entre alto e médio para a importância do projeto é para a inclusão digital dessas pessoas e a quinta e última pergunta qual o grau de importância do projeto ingressos para sua formação acadêmica a pergunta mais subjetiva e que novamente a grande maioria responderam respondeu entre médio e alto e como eu falei o resultado ele varia de acordo aos grupos aos perfis dos alunos e por exemplo os que responderam baixo e irrelevante 21,25% 21,25% e 4,8% são as pessoas provavelmente que já possuem novamente um bom conhecimento nas tecnologias e que realmente o projeto ajudou a aprimorar pouco aprimorar pouco esse conhecimento dentro deles certo? então em relação então quais seriam as conclusões que nós conseguimos obter com o nosso projeto através da validação do questionário nós conseguimos perceber sim que em geral os estudantes eles focaram em responder sobre a importância entre média e alta principalmente porque o projeto ele fornece esse preparo dos alunos e também por fornecer um letramento digital em pessoas que moram em zonas afastadas da cidade ou historicamente negligenciadas como é o caso da zona rural ou de comunidades quilombolas isso tudo obviamente de maneira gratuita então novamente o projeto vem sim cumprindo seu papel de letramento e inclusão digital dos alunos e fornece também uma democratização do acesso e bom, o principal objetivo do projeto com o questionário apresentado ele foi sim novamente atingido e percebemos que o auxílio preparo desses alunos ele está sim conseguindo diminuir a discrepância informacional nas escolas e possibilita então uma globalização mais solidária, uma globalização mais igualitária para as pessoas e que em um futuro próximo nós não temos que lidar com escolas que realmente possuem essa discrepância informacional na execução de tarefas e atividades então basicamente foi esse o projeto ingressos, essas são as nossas referências e o projeto, o seu resultado, ele também está muito atrelado ao testemunho de muitos professores e dos próprios monitores, de alunos que participaram sobre ele temos pessoas que realmente abraçaram, eu fui monitor do projeto no ano de 2016 e alunos no final abraçaram a gente, realmente agradeceram por ter ensinado eles então são realmente pessoas que possuem dificuldade e que professores vêm relatando melhora nesses aspectos então basicamente isso aí, perdão, o ano foi em 2018, não em 2016 que eu fui monitor então é esse o projeto ingressos, eu agradeço a atenção de cada um e muito obrigado